E olha só, motoristas que trabalham para o aplicativo Uber fizeram um protesto hoje em Rio Preto. Cerca de 200 condutores passaram pelas principais ruas e avenidas da cidade em um ato pacífico contra o projeto de lei que deve ser votado amanhã no Senado. A proposta prevê a regularização de todos os aplicativos de transporte individual pago em vigência no país, entre eles o Uber, que está em funcionamento lá em Rio Preto. Pela proposta, se torna obrigatória a vistoria periódica nos veículos de transporte privado, idade mínima para os condutores e ficha limpa dos motoristas. Além disso, os carros deverão ter placas vermelhas e rodar com base em licença específica. As empresas dos aplicativos afirmam que não foram chamadas para participar da discussão para a elaboração do projeto. Somente em Rio Preto são cerca de 800 motoristas que trabalham para o aplicativo.